Pessoal, já estou com a minha convidada especial no nosso estúdio no dia de hoje, a Lilia Giovannini, ela que é a consultora de imagem, que veio no programa esses dias, deu muito o que falar, né? Aí que a gente observa que as mulheres estão muito preocupadas em relação a cores, né? E hoje nós vamos falar sobre análise cromática, né? Ou análises cromáticas, ela já vai falar. Tudo bem contigo? Olá, tudo bem, Tamiris? Obrigada novamente por estar aqui. Ai, gente, se há uma matéria que eu gosto, sério, acho que toda mulher gosta, é falar de moda, combinação de roupa, calçado, acessórios e coisas parecidas. Eu amo, sério mesmo, eu acho muito gostoso poder falar disso e na hora que você chegar no seu closet, você vai ver as suas fotos e falar assim, eu vou usar isso, isso e isso hoje e vou ficar linda, não é? Ai, espero que esse dia chegue. Vamos lá. Eu achei que já passou todo dia pra você. É a imagem que você passa, linda todos os dias. Não, mas eu procuro, procuro cuidar muito disso mesmo. Vamos falar então, análise cromática. Isso. E o que que é? As mulheres devem estar se perguntando. Os homens também, viu? Os homens também. Tem muitos homens vaidosos e cuidadosos. Então, a análise cromática, ela é um processo de descoberta das cores das quais as pessoas são feitas. Como é que funciona esse processo? A gente tem uma série de tecidos que eles são feitos, eles foram elaborados de maneira específica pra descoberta dessas cores. Então, nós passamos os tecidos próximos aqui ao rosto da pessoa e esse tecido vai provocar reações na pele dela. A partir dessas reações, a gente vai saber se harmoniza ou não com aquela pessoa. Então, as pessoas, foi descoberto que elas são classificadas em 12 tabelas de cores. Então, a gente enquadra, cada pessoa pode se enquadrar em uma dessas 12 tabelas. E aí, com a análise cromática, a gente descobre em qual tabela essa pessoa, a gente chama de paleta, né? Qual paleta de cores é adequada pra essa pessoa. É um procedimento que ele não é rápido, ele é demorado e ele é muito sutil. E é interessante que quando a gente faz, a pessoa, ela vai sentindo, ela vai observando realmente o efeito que as cores causam na pele dela. E ela vai vendo, nossa, é por isso que eu gosto mais dessa cor, que é por isso que eu gosto mais dessa outra cor. Ou é por isso que eu fico tão mais jovem dessa forma, ou eu fico mais envelhecida de outra forma. Então, as cores, elas provocam essas sensações e essas reações físicas mesmo. É uma modificação física. Agora, o interessante é, quando a Lili chegou aqui, ela falou assim, nossa, quanta elegância. Ela está linda mesmo. E daí, ela falou, pele. Eis a questão. Agora eu tenho que descobrir. Eu gosto do verde. Uso muito pouco. Mas eu me identifico com o verde. Então, na verdade, todas as pessoas têm praticamente todas as cores na sua paleta. A diferença é a intensidade, a profundidade e a temperatura dessas cores. E cada paleta, ela tem um tipo. Então, por exemplo, a minha paleta, ela se chama verão frio. Ela é uma paleta bem suave, bem cores mais opacas, cores frias, cores mais claras. Então, todas as cores, nesse sentido, elas caem bem pra mim. Essa roupa que eu estou usando aqui é uma cor bem opaca. Ela é um pouco mais escura. Se for pensar, pra minha paleta. Mas ela cai muito bem pra mim. E tem pessoas, por exemplo, que essa cor vai apagar a pessoa, ao invés de deixá-la mais bonita. E tem pessoas que, por exemplo, as cores mais vibrantes ficam mais interessantes pra mim. Já não fica. Se eu coloco um vermelhão ou um laranjão, já me apaga, já me mancha. Não fico tão interessante assim. Isso que eu acho interessante. Porque, agora a pergunta é a seguinte. Ela estava falando e eu já fiquei me perguntando. Como que eu vou descobrir qual é a cor que dá certo comigo, com a minha pele? Então, eu vou ter que ir colocando todas as cores que eu já usei. Eu me identifiquei com alguma. Será que é aquela? Pois é. Aí, passando pelo processo de análise cromática, a gente vai vendo pelos meus tecidos. Que os tecidos, eles são super específicos. Eles não é qualquer tecido. Eles têm uma composição feita especialmente pra isso. Então, passando os tecidos, a gente vai descobrindo, ao final, qual é a sua paleta. E, normalmente, as pessoas, elas já têm uma suave noção de quais são as cores que ficam bem pra elas. Ao final do processo, muitas pessoas falam assim. Nossa, é verdade. Eu gosto muito dessas cores aqui. Eu uso muito essas cores aqui. Quando eu olho pra sua própria paleta, né? Então, não é uma coisa tão discrepante. É difícil uma pessoa que a gente faça análise cromática e ela diga assim. Não, eu odiei a minha paleta. Essa aqui não pode ser a minha paleta. Isso não existe. Isso é muito difícil. E o legal é que, assim, essas cores, elas se estendem não só às nossas roupas, aos nossos acessórios, à nossa maquiagem. Ela também se estende à decoração da nossa casa. Então, normalmente, a decoração da nossa casa também, ela é dentro das cores da nossa paleta. Normalmente. Conto isso com você. Contigo também, né? Exatamente. É porque nossos olhos, eles se agradam com essas cores. Então, a partir do momento que ele se agrada com um arranjo de flores, por exemplo, um determinado tom, essas cores também, possivelmente, ficam boas no meu corpo. Porque é uma agradabilidade pros meus olhos. Ai, que interessante, gente. Ai, que gostoso. Ai, muito bom, muito bom poder falar dessas coisas. Agora, também tem, né, tem mulheres que gostam de vestir bem colorido. Mas bem colorido mesmo. Vamos imaginar, assim, uma camisa com madeira, com vermelho, com preto, assim, que tem laranja no meio. E daí coloca um brinco colorido também, coloca uma calça xadrez, um poaça e lá. Eu já vi gente assim. Como é que ela vai descobrir a cor dela? Eu acho que essa é difícil. Isso pode ser tanto o estilo da pessoa, dela ser até um estilo mais coloridão, mais amplo. Ou pode ser que a coloração dela seja essa mesma. Seja de cores mais extravagantes, mais coloridas. Acontece, pode ser que a coloração seja uma pessoa, por exemplo, primavera brilhante. Ou inverno brilhante. São paletas bem vibrantes, bem coloridas. Então, a pessoa, ela fica super bem com cores assim. Então, como eu falei, pode ser só uma questão de estilo, ou pode ser que ela seja, as cores dela sejam essas mesmas, geneticamente sejam essas cores dela. E que você também tem que respeitar, né? Cada um tem seu estilo. Claro, claro. Você, pelo pouco que tu me conhece, qual que seria o meu? Todo mundo pergunta isso. Embora meu olho já seja treinado e eu tenha uma noção mais ou menos do que pode ser uma pessoa, eu não posso de maneira alguma chegar e dizer, você é isso. Justamente porque tem que passar por todo o processo de análise cromática, que é com a utilização dos tecidos e vendo a reação dos tecidos na pele. Um dia ela vai fazer isso e nós vamos filmar tudo. Vamos. Comigo. Vai ser super divertido. Eu também acho. Mas eu já tenho uma noção. Mas não posso realmente te dizer, porque a gente tem que fazer o processo e a gente tem que ser certeira, né? Não pode, não posso chutar. Então a nossa próxima matéria será isso, tá bom? Nós falando a respeito de análise cromática, geralmente as pessoas não se ligam muito com isso, não é? Poucas são as pessoas. É, justamente. O que eu percebo é que a partir do momento que a pessoa que acende essa curiosidade de saber sobre análise cromática e que ela faz efetivamente análise cromática, a vida realmente muda de certa forma. Porque ela passa a conseguir se utilizar melhor das cores. Ela passa a ser mais bonita. Passa a ser mais bonita, passa a ser mais colorida. Mais bonita, atraente. Exatamente, porque as pessoas têm muito medo. Isso, exatamente. A coloração pessoal, quando adequada, quando harmônica, ela deixa a pessoa mais jovem. A pessoa literalmente brilha. Então, as pessoas normalmente elas não conhecem as cores. Elas vão muito pro preto, branco e cinza achando que é o básico, vai dar tudo certo. Mas não, tem paletas que sequer tem preto e branco. A minha paleta é uma que não tem preto e branco. Eu de preto ou branco fico péssima. Eu fico muito abatida. Eu fico com... É pesado. É pesado. Não fica bom pra mim. Pra mim já seria o off-white e o cinza, que ficaria melhor. Isso pra mim. Agora tem mais 11 paletas aí, né? Então, a partir do momento que a pessoa conhece as cores, as cores que ela sabe. Ela olha ali e ela fala, ah, essas aqui são as minhas cores. Então, eu vou começar a usar. Aí ela começa a usar. Começa a usar com uma maquiagem. Outra coisa super importante da análise cromática, que eu reputo a mais importante, é a maquiagem. Porque se você usa a coloração certa da sua pele, aquela cor que é harmônica com a sua cor natural, você vai conseguir um efeito muito mais natural, harmônico e belo numa maquiagem do que se você utiliza cores que não estão na sua paleta. Um exemplo disso é o blush. O blush, ele tem por função trazer um rubor, deixar a pessoa só com uma carinha de saudável. Se você tem uma pele fria, os blushes rosados são mais indicados. Mas digamos que você pegue e use um blush de cor quente, como um salmão, por exemplo, ou um coral. Pescego. Exatamente. A sua pele, aquilo vai ficar uma mancha no seu rosto. Então, não vai ter aquela harmonia, aquela fusão de cores como haveria com o blush correto para a sua pele. Mesmo para batom, mesmo para esmalte, isso vale para tudo. Então, conhecendo as cores nesse sentido, é uma mudança radical realmente. A pessoa, ela fica muito mais bonita. Então, é isso que eu observo na Lili no dia de hoje, né? Como ela está? O blush, o batom, está combinando com a roupa dela. A pulseira também. Agora, o blush é algo assim, que se identifica tanto com o teu traje, com a tua pele, que te deixa mais linda, te deixa uma menina. É sutil. É sutil. É só para trazer um rubor mesmo. Uma jovialidade, né? Você é de se maquiar muito ou não? Não, bem pouquinho. Eu já percebi. É, não uso muito. É bem leve. É, até porque para mim não fica bom. Quanto mais suave a maquiagem, assim como a minha paleta, melhor para mim. Quanto mais pesada, pior é a maquiagem para mim. Tanto que eu não posso usar preto nos olhos, que não fica bom. O meu rímel, por exemplo, ele é um rímel que tem uma base preta, mas ele tem roxo. Então, ele vai harmonizar melhor com a minha coloração do que se fosse um rímel preto-preto. Mesma coisa o lápis que eu estou usando. O lápis que eu uso, ele é roxo também. Então, harmoniza melhor com a minha pele do que se eu utilizasse um lápis preto. Se fosse preto, ia estar bem inchado aqui, assim. Ia estar mais baixo o olhar. Agora, tudo isso é mais para roupa, análise cromática? Ou também para batom, esmalte? Eu reputo o mais importante para maquiagem. O mais importante para cor de batom, cor de blush, cor de sombra, lápis, rímel, cor de esmalte, acessórios. O meu acessório, inclusive, ele é da minha coloração. É lindo. É por isso que ele fica tão interessante. Ele salta, porque ele é da minha coloração. Então, e para roupa também. Mas o legal é que eu posso utilizar cores que não são da minha paleta, na minha roupa. E aí, eu utilizo uma maquiagem que seja na minha coloração e um acessório que seja na minha coloração. Ele já dá uma abafadinha nessa blusa, por exemplo, que eu estou usando, que não é da minha cor. Digamos assim. Então, não é para a pessoa ficar habituada e não querer mais usar todas as cores além da paleta. Ela pode utilizar. A diferença é que ela, sabendo disso, ela dá uma melhorada na maquiagem, uma caprichada na maquiagem e nos acessórios. Porque eu sempre falo, a roupa não precisa estar chique, né? Não precisa ser aquela roupa chique para você ficar bonita. Mas cuida do cabelo, da sua maquiagem, um acessório que já faz a diferença. Faz, super. Uma roupa bem simples e básica. Exatamente. Você pode pôr uma camisa com jeans, até um sapatênis. Mas se você cuidar do seu cabelo, sua maquiagem, os acessórios, fica gata. É, e muda completamente o estilo. A depender dos acessórios que usa, você está num estilo ou em outro. E nós mulheres somos muito camaleosas, né? A gente adora mudar o estilo. É verdade. Então, a depender, você está mais esportiva, ou está mais elegante, ou está mais étnica, está mais jovial, ou está mais sóbria. Tudo depende dos acessórios, também. Agora, eu gosto, eu gosto da camisa, eu gosto do jeans, gosto do sapatênis, também gosto de sapatilhas. Uso muito pouco, porque a gente acostuma também muito no salto, né? Mas não, às vezes altão, mas um salto cinco, um salto oito, por aí, que te deixa elegante também, né? Então, eu acho que depende da roupa que você está, você usando uma roupa assim, você fica lindo. A gente falando em jeans, eu estava observando, a pessoa comentando na loja, depois da nossa entrevista, ela falou assim, gente, eu gostaria muito de saber o que eu faço com blazer e jeans. Ai, adoro. Eu tenho tantos blazers em casa, já assim, já faz tempo que está no meu roupeiro, mas eu gostaria de saber se dá para usar com jeans, qualquer tipo de jeans, se dá para usar com pantalona jeans. É, tudo é uma questão... Tudo é dúvidas também. Sim. É muitas dúvidas em cima de muitas peças. A questão do jeans é muito do estilo. É uma peça universal. É uma peça universal e vai muito do estilo. Por exemplo, eu posso usar um mom jeans, que é um jeans largão, com um blazer super largão e fazer um super estilo. Mas se é uma pessoa que ela é um pouco mais sexy ou mais feminina, ela já não vai usar um estilo tão largão e despojadão. Ela vai usar um jeans que pode ser esse mom jeans, que é um pouquinho mais largo, mas aí ela já coloca um blazer um pouquinho menor, um pouquinho mais sequinho. Mais curtinho. É, até pode ser meio, meio comprimento, um salto alto, aí ela já muda completamente o look. Então, o jeans com o blazer, o blazer, na verdade, ele sofistica qualquer look, né? O blazer é maravilhoso. Então, se você está com uma camisetinha normal, bota um jeans, se você bota um tênis e um blazer, fica super legal. Se você coloca um escarpão e um blazer, fica super legal também. Então, vai realmente do estilo da pessoa e do que ela consegue carregar, né? O estilo que ela carrega se combina realmente com ela. E é verdade. Ai, gente, eu acho show isso. Eu gosto muito de blazer, eu gosto. Eu gosto de usar o blazer mais com jeans do que uma calça alfaiataria. Eu me sinto melhor. Claro, você tem que saber também a largura do jeans. Não é aquele jeans assim que está assim, que não foi feito para o teu corpo, que é a vácuo, como dizem. Não fica legal. Mas aquele jeans assim, o normal. Que se você usa 40, que seja um jeans, talvez até 42, seja mais larguinho, mais à vontade, mais confortável, né? Que não fica te agarrando por todas as gordurinhas, saltando para cima, para tudo quanto é lado. Que eu não macho. É, a pessoa não tem que se preocupar com o número, né? Porque daí você vai sentar, você colocou uma blusinha coladinha por baixo, né? Daí, meu Deus. Gente, eu falo isso porque a gente vê tantas, tantas coisas e que a gente leva com a gente, né? Você não faz aquilo. E se faz, eu não vou fazer mais porque não foi legal, né? Sim. Então a gente cuida muito disso. E é bom as mulheres se cuidarem. Elas ficam lindas e maravilhosas. Eu vou te deixar à vontade, preciso deixar o teu recado, então. Para falar, tirar, assim, finalizar, é análise cromática. Fique à vontade. Então, com relação à análise cromática, é um processo que é tanto feminino quanto masculino. E ele é interessante para você, inclusive, se sentir bem consigo mesmo. É um processo de descoberta, é autoconhecimento, não é para ficar preso à sua paleta. Mas é para poder conhecer mais, saber um pouquinho mais de você mesmo. Porque são as suas cores e são as cores que fazem você brilhar. As cores quentes, cores frias e assim por diante. Isso aí. Que Deus abençoe grandemente. Amém, obrigada. Está tudo quase pronto lá? Não. Logo nós vamos mostrar. Os móveis estão, os móveis já estão prontos agora. Falta o restante todo. Ai, como demora. Demora. E demora mesmo para a gente montar do jeitinho que a gente gosta, né? Porque detalhes. Os detalhes que demoram um pouco mais. Mas quando estiver tudo pronto, nós estaremos lá e vamos mostrar para vocês. Este mesmo. Agora, nossa próxima matéria, ela vai fazer um estudo da Tamiris. Nossa, vai ser super legal. Análise cromática da Tamiris. Ela já está dando risada. Eu acho que vai ser divertido. Vai ser muito divertido. Mas vamos aguardar. Breve. Assim que ela tiver um tempinho na agenda dela, nós vamos fazer essa matéria e passaremos para vocês com certeza. Que Deus abençoe. Amém. Sucesso, Lili. Obrigada. Igualmente. Você sabe que eu te amo. Obrigada. Você é uma graça. Como é o nome da sua mãe? Maria Luíza. Maria Luíza. Ela mora no sul. Não, atualmente em São José dos Pinhais. São José dos Pinhais. Um beijo para a senhora. Que Deus abençoe grandemente. O dia que passou a matéria da filha, ela ficou muito preocupada que ela não conseguiu ver a matéria da filha. Quando ela foi ver, já tinha passado. Foi. Mais um beijo para ti. E nós tentando organizar a matéria para ela. Mas deu para ela assistir, né? Deu. Ela assistiu depois. Ela adorou. Mandou recadinho. A senhora é uma graça, viu? Quando eu estiver por aqui, eu gostaria de conhecê-la. Eu vou ficando por aqui com a Li. Eu vou para o comercial. Porque nós temos mais uma entrevista bem interessante para vocês. E claro, finalizar com a nossa culinária, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.